Música Fotografe temas em pequena dimensão com grandes detalhes. A lente macro autofoco EF 100mm f2.8 USM da Canon captura a faixa inteira de infinito até tamanho real com taxa de reprodução de 1 para 1. Ela impressiona qualquer profissional pela versatilidade, qualidade de imagem e pelo extraordinário manuseio. Com o motor ultrassônico, o SM de alta performance oferece um autofoco rápido e silencioso em todas as distâncias focais. Ela possui ainda foco manual o tempo todo. Enquanto você fotografa close-up ou macro, você também pode mudar o AF instantaneamente sempre que precisar. A 100mm tem fórmula ótica inteiramente nova e um sistema de elemento flutuante de 3 grupos para performance de close-up excepcional. A focagem interna mostra que o comprimento da lente é constante. O diafragma secundário bloqueia a luz desnecessária e aumenta o contraste nas capturas em condições de contraluz. Quer cenas com qualidade num clique? Acesse videosolution.com.br